E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartos, do grupo RBDAÇÕES. Então a gente vai dar uma olhada aí, pros meus alunos aí de língua portuguesa, as questões da banca que acabou ganhando a licitação aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Consupan, que é em Santa Cruz do Sul, pro concurso da Prefeitura. Então a gente vai olhar três questõezinhas nesse vídeo, e aí no próximo a gente vai analisar mais três, tá? Legal? A prova que eu tô analisando é uma prova aplicada, então, pela banca Consupan, pra Prefeitura de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que foi aplicada em 2018, e ela foi aplicada pro cargo de jornalista, tá ok? Então a primeira questão que a gente vai analisar hoje é a questão número seis, que é uma questão teoricamente fácil, que é uma questão relacionada a figuras de linguagem, e pelo que eu vi na prova, eles costumam geralmente colocar umas duas questões relacionadas a figuras de linguagem, tá? Algumas perguntando qual é a figura presente no trecho sublinhado, e outras, como essa aqui, eles explicam a metáfora, que é a figura de linguagem aplicada nesse trecho, e eles perguntam qual é o sentido dela, ao que ela se assemelha, tá? Aí eles vão colocar provérbios, então, na verdade, torna a questão um pouco mais difícil, tá? Mas é tranquila, vamos ler ela. Questão seis. No trecho, a desigualdade de poder de consumo é apenas a ponta do iceberg, da configuração das forças sociais. Há uma figura de linguagem conhecida como metáfora. O sentido dessa expressão metafórica Ou seja, é uma questão teoricamente fácil, porque o trecho sublinhado é o seguinte, ó. A desigualdade de poder de consumo é apenas a ponta do iceberg. Então, é apenas. Poder de consumo é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, esse apenas tá dizendo que tem mais coisas. Então, qual é a alternativa? Vamos ler de novo. Letra A. Tem caroço nesse angu. Letra B. Santo de casa não obra milagre. Letra C. Em casa de ferreiro, espeto de pau. E letra D. Quem não tem cão, cansa com gato. A alternativa correta dessa questão é a letra A. Uma vez que a gente pode perceber que o trecho sublinhado está dizendo que a desigualdade de poder de consumo é apenas. Ou seja, não é somente ela. Tem mais coisa por baixo. Tem mais coisa por trás. Tem mais coisa corroborando isso. A essa desigualdade de poder de consumo. Ou seja, tem caroço nesse angu. Tem mais coisas aí. Entenderam? Por que que não é a letra B? Santo de casa não obra milagre. Por que seria, se fosse, por exemplo, filhas de economistas são as maiores devedoras do Brasil. Ou seja, santo de casa não obra milagre. O pai economista não consegue ensinar os próprios filhos. Letra C. Em casa de ferreiro, espeto de pau. Tem o mesmo sentido da letra B. Então, não é. E letra D. Quem não tem cão, caçar com gato. Seria se tu não tivesse uma coisa, tu faria com outra coisa. Então, também não é a letra D. Ok? Beleza, galera? Tamo junto, então. Tá ok? Tamo junto. Essa questãozinha, facilzinha. É só dar uma analisada na figura de linguagem, que já tá posta no enunciado. Eles já estão dizendo que é uma metáfora. Então, tá fazendo uma figura de comparação ali, entre o poder de consumo e a ponta do iceberg. É apenas. Esse é apenas. Então, tá dizendo que tem mais caroço nesse angu. Beleza? Tamo junto. Acompanhe os vídeos aí, que a gente vai resolvendo mais questões. Ok? Vamos, então, para a próxima questão. Questão número 7, tá? É uma questão um pouco mais difícil, porque ela vai trazer uma conjunção, tá? Então, eles vão dizer o seguinte, ó. A conjunção presente na frase A sociedade é desigual, porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Estabelece entre as orações que ligam uma relação semântica de. Ou seja, eles não estão perguntando qual é a classificação dessa conjunção. O que eu percebi nessa questão é que, na verdade, a gente tem duas conjunções ali, tá? Eles não especificaram qual é. Porém, pelas alternativas que eles colocam nessa questão número 7, a gente consegue perceber que a questão número 7, ela tá se referindo ao porquê. Porque a gente tem duas conjunções, ó. Vamos, de novo, ler a frase. A sociedade é desigual porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Ou seja, a gente tem o porquê no início e a gente tem também o E no final. Pelas alternativas, a gente pressupõe que é o porquê do início, tá? Então, vamos analisar o porquê. Eles estão dizendo, ó. A sociedade é desigual porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas pela divisão social do trabalho e da propriedade. Então, o que a gente tem aqui? Letra A, finalidade. Letra B, causalidade. Letra C, condicionalidade. Letra D, proporcionalidade. Então, olha só. A letra A, a gente até poderia ficar em dúvida, tá? Mas, fica muito difícil porque geralmente uma finalidade vai ser o para ou a fim de, que é a finalidade de determinada ação. Porque eles estão perguntando a relação semântica, que é de sentido dessa conjunção, beleza? Então, a letra A não é. Além disso, a letra C também não é, porque não é uma condição. A gente não tem uma condição, o C ou o caso. A gente tem ali outra relação semântica, tá? A letra D também não é, porque não é uma proporção, não é a medida aqui, por exemplo. Então, a gente vai ir pela letra B por quê? Porque o porquê, junto, sem acento, ou ele vai ser uma explicação, ou ele vai ser uma causa. Então, para a gente ganhar tempo nesse concurso aí, como não tem explicação, a gente vai marcar a letra B, que é a resposta correta. A letra B, então, é uma relação semântica de causalidade. Ou seja, o fato da partilha do poder econômico gerar diferenças faz com que a sociedade seja igual. Ou seja, é uma causa disso. Então, é a letra B. Então, prestem bem atenção sempre na pergunta do enunciado, tá? Porque a conjunção presente na frase, aí eles abrem aspas, colocam a frase e fazem a pergunta do enunciado. Estabelecem entre as orações que ligam uma relação semântica de... Então, como é o porquê, mesmo que eles não especificaram, mas pelas alternativas dá pra ver que não é o E, tá? Então, a gente vai logo na letra B, que é causalidade, porque o porquê, junto, sem acento, ele vai ter, geralmente, duas relações semânticas que ele vai estabelecer, que é a explicação e a causa. Nesse caso, não é uma explicação e sim uma causa. Por quê? Porque ele faz com que a sociedade seja igual, desigual. É a causa, a causadora da sociedade ser desigual, é o fato da partilha de poder econômico gerar diferenças. Tá ok, gente? Então, uma questão um pouquinho mais complexa aí seria de um nível médio, mas bem tranquila de fazer. Beleza? Vamos pra próxima, então, tá? Anota aí e vamos pra próxima. A número oito é uma questão aí que todos os concurseiros aí, eles classificam como uma questão difícil, uma questão mais complexa. Por quê? Porque ela vai trazer a tão temida crase, tá? Então, eles vão trazer um enunciado simples e eles vão dizer o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em todas as suas ocorrências, somente no item, ou seja, a gente só tem uma alternativa em que todos os usos da crase estão corretos. Nas outras, todas estão erradas, tá? Então, a gente tem quatro alternativas, A, B, C e D. Então, somente uma vai ter o uso da crase em todas as situações corretas, tá beleza? Então, vamos ver a alternativa A. A organização social, decorrente dos arranjos econômicos e ético-políticos, tem se mostrado perversa a países do Ocidente pobre. Então, a gente tem a crase no início dessa alternativa, que é a organização social. E a gente tem a crase também, tem se mostrado perversa a países do Ocidente pobre. Então, a gente até pode ficar em dúvida, tá? A gente até pode ficar, poxa, mas esse A organização social, não sei se está correto ou não. Pode até estar correto, mas vamos logo para outra para a gente também ganhar tempo aí nessas questões, tá? Então, ele diz assim, ó, tem se mostrado perversa a países do Ocidente pobre. Por que que está errado o uso dessa crase aí, dessa segunda ocorrência de crase nessa frase, na alternativa A? Por quê? Porque, na verdade, a gente sempre vai usar crase, anotem aí para vocês, tá? Singular com singular e plural com plural. Então, a gente tem assim, ó, há país. Há países, não vai crase, tá? Mas, tem outra especificação aqui, porque a gente diz assim, há país ou o país? O país. Então, a palavra país, ela é masculina. Então, não iria crase ali, nem se fosse singular, tá? Então, tem duas ocorrências ali. Primeiro, vocês podem ficar em dúvida se vai ou não vai. Não lembro no dia do concurso. O que vocês vão fazer? Perceber se ela é feminina ou masculina. Então, a palavra país, ela é masculina. Não vai crase, tá ok? Então, a alternativa A está incorreta. A segunda aplicação, a gente nem vai analisar a primeira para ganhar tempo, tá bom? A letra B. O controle das forças de transformação social ilude aqueles que se aventuram à tarefa vã de manter os valores e costumes imutáveis. Então, a gente tem a ocorrência de crase. No primeiro, ali, aqueles. O controle das forças de transformação social ilude àqueles, vai a crase, que se aventuram à tarefa vã. Então, se aventuram à tarefa vã. Vai crase também. Ficaram em dúvida? Então, vamos deixar a letra B para o final. Pode ser ela? Pode ser? Letra C. Frente à grande batalha pela desigualdade social, o indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam à falta de esperança. Ficaram em dúvida também? Frente a quê? A grande. Históricas que o levam a quê? A falta de esperança. Pode ser também? Então, vamos deixar. Letra D. A mudança social está inevitavelmente condicionada a relações de poder que dificilmente se prestam a análises historicamente neutras. Então, a gente tem a primeira ocorrência de crase. Inevitavelmente condicionada a relações de poder que dificilmente se prestam a análises historicamente neutras. Então, vamos analisar essas últimas três. Então, a letra A a gente já viu que está incorreta, porque país é masculino, então não tem ocorrência de crase, tá ok? Vamos analisar a letra B, então. A letra B, ela tem depois do ilude. Então, ó, transformação social ilude àqueles que se aventuram à tarefa. A segunda ocorrência, que é se aventuram à tarefa vã, está correta, porque quem se aventura, se aventura a alguma coisa, no sentido de se aventurar, tá ok? Na primeira, a gente tem um erro na aplicação de crase, por quê? Porque quando o verbo iludir estiver no sentido de alimentar a esperança, enganar, ela vai, na verdade, ser um verbo transitivo direto. Então, a gente tem ali, ó, ilude quem? Aqueles que se aventuram. Então, não vai crase nesse primeiro, tá ok? Então, qual é o testezinho que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, Quando a gente tem um aqueles com crase, a gente substitui. Quando for a este ou a estes, vai crase. Quando for só este ou estes, não vai crase. Então, vamos tentar ali. O controle das forças de transformação social ilude estes que se aventuram à tarefa vã de manter os valores e costumes imutáveis. Tá vendo que não precisa doar? Porque ele tá iludindo alguém. Então, é quem? Então, aqui no sentido, ele é um verbo transitivo direto. Então, a letra B está incorreta também. Tá ok, gente? Vamos à letra C. Frente a grande batalha pela igualdade social, o indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam à falta de esperança. Então, na verdade, ali no início, a gente tem um pouco... A gente tá colocando frente a quê? Então, frente a grande batalha pela igualdade social. Tá correta? A segunda, o indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam à falta de esperança. Ou seja, vai crase também. Então, frente a quê? Frente a grande batalha. Então, a gente tem a ocorrência de crase correta. E levam... Pelas forças históricas que o levam à quê? À falta de esperança. Então, a correta é a letra C. Vamos só analisar a D pra ver o porquê que ela tá incorreta também, tá? Então, a letra D é o caso que a gente levantou como hipótese na alternativa A. Vamos analisar o porquê? Porque, olhem bem. A mudança social está inevitavelmente condicionada a relações de poder. Relações. Ele tá no plural ou no singular? Tá no plural, né? Então, não vai crase. Por quê? Porque o A tá no singular. Então, tá condicionada a relação, vai crase, porque daí é singular com singular. As relações vão crase, vai crase também, porque tá plural com plural. Agora, singular e plural não vai crase, tá ok? Então, a gente já anula essa ali. A segunda ocorre a mesma coisa, ó. Que dificilmente se prestam a análises historicamente neutras. Então, o A tá singular. A análises plural. Tá ok, gente? Então, essa que era a mais difícil dessas três que a gente viu hoje, beleza? É tranquilo. É tranquilo. Primeira coisa que a gente faz, então, quando tiver uma questão de crase, analisar se a palavra que é posterior, que vem depois dessa crase, ela é masculina ou feminina. Se for masculina, não vai crase jamais, tá? Analisar se essa palavra é verbo. Se for verbo, não vai crase também. Depois disso, a gente vai analisar se é um plural com plural, um singular com singular, tá? Se for singular com plural ou plural com singular, não vai crase. Nessas três observações que a gente vai fazer, então, masculina, verbo e singular com singular e plural com plural, a gente já vai anular bem, possivelmente, umas duas questões a três questões. Como essa aqui, ela só tem quatro alternativas, então, a gente já vai ficar basicamente com a correta, tá ok? Aqui deu uma dúvida em relação à questão da regência do verbo iludir. Quando ele estiver no sentido de alimentar a esperança ou enganar alguém. Mas a gente acabou vendo que quando ele estiver nesse sentido, ele vai ser um verbo transitivo direto, tá? Isso tá lá na parte da regência, que vai trazer o sentido, ou, na verdade, a especificação semântica desse verbo, e ele vai especificar essa regência se ela é craseada ou não. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Anotem as dúvidas, façam comentários aí, me mandem, qualquer coisa eu mando material pra vocês, mas a prova analisada hoje foi da Banca Consul Pan, aplicada na Prefeitura de Minas Gerais, juiz de fora, tá? Juiz de fora Minas Gerais, que é pro cargo de jornalista. Então tá online aí a prova e o gabarito, tá ok, gente? Prazerzão, tamo junto, vamos lá. Foco, 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 estudo. Foco, 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 foco.